Nascido durante a segunda grande guerra em uma família humilde, ele teve de fazer seus próprios brinquedos para se divertir. Após se formar em engenharia, foi contratado pela Sharp e jamais imaginaria que nesta empresa ele impressionaria o Sr. Gunpei Yokoi, e que isto o levaria a uma oportunidade de trabalhar na Nintendo para mudar o curso da história dos videogames. Agora com vocês no canal Ghost Games, gente que faz! No episódio de hoje, conheça a trajetória do Dr. Masayuki Uemura, uma lenda viva da Nintendo e também o pai do NES. A Nintendo como conhecemos hoje era bem diferente da mesma que iniciou a década de 70, que foi quando o Dr. Uemura se juntou à empresa. Ela começou essa década fazendo a mesma coisa que já fazia 80 anos atrás, os famosos Hanafuda, que é uma espécie de baralho, um jogo de cartas tradicional no Japão, mas este segmento começou a perder força com o passar dos anos, e a Nintendo se viu pronta a mudar de segmento e entrar de vez no mercado de brinquedos. Em sua infância, o Dr. Uemura atravessou o período de guerra e brincava com o que tinha em mãos como pedras, varas de bambus e coisas rudimentares desse tipo, e usava para fazer seus próprios brinquedos. Ele só foi ter contato com brinquedos industrializados em sua escola primária. Já no ensino fundamental, ele criou um rádio com apenas alguns componentes, e foi daí que nasceu o sonho de se tornar engenheiro um dia. Logo após se formar na faculdade, o Dr. Uemura entrou para a Sharp, onde começou a trabalhar com fotocélula, tecnologia usada para geração de energia através da luz solar, e começou a vender o produto em várias empresas, onde uma delas era a própria Nintendo. Nesta época, o grande Gunpei Yokoi, que futuramente iria projetar o Game Boy, trabalhava na Nintendo, criando brinquedos, e estava pesquisando a tecnologia criada pela Sharp. Foi onde conheceu o Dr. Uemura, na qual criou uma grande admiração por ele, e juntos acabaram pesquisando mais a fundo, e graças a essa tecnologia, tanto Nintendo como Sharp enxergaram um grande potencial nas fotocélulas, na aplicação para brinquedos. Foi onde Yokoi criou uma pistola de luz. O Sr. Uemura diz ter ficado impressionado com a velocidade que Yokoi construiu um protótipo, No início da década de 70, a Nintendo lançou uma série de brinquedos criados por Gunpei Yokoi, chamado de Kosenju SP, que eram rifles e pistolas de brinquedo para tiro ao alvo. E esta série fez um grande sucesso no Japão, vendendo mais de um milhão de unidades. Mas a Nintendo queria ir além disso, com ideias originais. Foi onde a empresa começou a se concentrar em brinquedos elétricos. Para isso, a Nintendo iria precisar de um departamento de engenharia elétrica. Foi onde ela contratou o Dr. Uemura, e também onde ela deixaria para trás todo o seu passado, produzindo os baralhos de Hanafuda, para produzir brinquedos elétricos. O Dr. Uemura já entrou coordenando uma equipe inteira lá, já que ele era o único que tinha o conhecimento de elétrica. Nessa época, o Gunpei Yokoi comandava o setor de desenvolvimento e pesquisas 1, conhecido como R&D One, onde foi criado o videogame portátil Game & Watch. O Sr. Genio Takeda, que ajudou na criação de Punch-Out e Pilotwings 64, também já estava na Nintendo e coordenava o R&D 3, enquanto o Dr. Uemura liderou o R&D 2. E foi daí que surgiu o primeiro fruto do seu trabalho, quando fecharam um acordo com a Mitsubishi na criação do Color TV 6, que foi a primeira investida em um hardware de jogos dedicados, que até chegou a fazer um sucesso moderado, embora ele tenha sido apenas o embrião do que viria pela frente. Graças às baixas vendas do Game & Watch e da série Color TV, o presidente da Nintendo naquela época, o Sr. Hiroshi Yamauchi, pediu ao Dr. Uemura que construísse um console doméstico que pudesse usar cartuchos intercambiáveis para poder aumentar a vida útil do console. Mas trabalhar para a Yamauchi não era tão simples e precisava seguir certos rigores do exigente presidente da Nintendo. Ele determinou que o console tinha que ter um custo de até 5 mil ienes por unidade e isso acabou limitando alguns recursos no projeto final, que falaremos adiante. O Atari 2600 teve um papel importante na decisão de criação do Famicom, pois neste período ele estava fazendo muito sucesso e por isso a Nintendo decidiu mergulhar de cabeça para criar seu console de jogos domésticos. Mas o Dr. Uemura relata que foi o ColecoVision que impulsionou tecnologicamente o projeto do Famicom. Era o visual que ele tinha em mente e queria superá-lo. Se perceberem bem, a busca em atingir o nível que os arcades ofereciam não começou na década de 90. Em 1981 foi lançado o arcade de Donkey Kong, que estava fazendo um grande sucesso no Japão. E foi baseado nesse jogo que o Dr. Uemura queria criar o seu console doméstico, um hardware capaz de rodar o Donkey Kong dos fliperamas da forma mais idêntica possível na sala da sua casa. Mas portar um game de arcade que usava uma placa dedicada a um único jogo não seria uma tarefa tão fácil de transpor para um hardware doméstico. Então era hora de escolher o coração, que ia por a máquina para trabalhar, a CPU que ia fazer toda a mágica dentro do hardware. Tanto as placas de arcades quanto os computadores dessa época estavam fazendo uso extensivo do processador de 8 bits, o popular Zilog Z80, e que a maioria dos engenheiros já sabia como trabalhar com ele. Mas a Nintendo foi atrás de uma parceria com a Ricoh, que por sua vez indicou o microprocessador 6502, que era mais barato e um terço menor que o Z80. Depois de muito se discutir internamente na Nintendo, o Dr. Uemura sugeriu ficar com o 6502, por ele ser menor e poder aproveitar mais espaço na placa para outros componentes. E também por ser um chip pouco conhecido, a fim de dificultar imitações do seu console. Ironia do destino, mal ele sabia que o Nintendinho seria um dos videogames mais pirateados da história. Decidido qual processador usariam, em junho de 1982 que o Dr. Uemura começaria a pôr a mão na massa e dar início a criação do Gamecom, que foi o codinome criado para o projeto que iria se tornar um dos videogames mais importantes da história, e que seria a pedra angular da indústria, mas não sem enfrentar alguns desafios. O custo de produção imposto por Yamauchi inviabilizou alguns recursos, além de gerar algumas dores de cabeça, tanto para a Nintendo, quanto para os primeiros consumidores do emergente console. A princípio, o Famicom viria com apenas um controle, mas por questão de conceito, de que o console deveria ser focado para a família, o Dr. Uemura decidiu implementar dois controles, para mais pessoas poderem se divertir juntas. Diga-se de passagem, o controle do Famicom foi alvo de críticas, pois a primeira leva de consoles apresentam muitos problemas. O primeiro modelo dos controles vieram com botões de ação quadrados, que desgastavam rápidos e emperravam os botões, o que obrigou a Nintendo a fazer recall. Elementos básicos, como por exemplo, os conectores nas pontas dos fios dos controles, foram vetados para cortar custos, que no projeto final foram embutidos no console. O duro era que como os controles eram integrados ao console, era necessário enviar todo o hardware para a Nintendo fazer o reparo. Mas rapidamente os botões quadrados foram substituídos por botões redondos, para sanar este problema. Lembrando que o D-Pad em forma de cruz foi herdado do Game Watch de Donkey Kong, que se tornaria padrão até os dias de hoje nos consoles da Nintendo. Outra peculiaridade era o segundo controle que não possuía os botões Select e Start, mas curiosamente tinha um microfone e botão de volume, que foram utilizados por tão poucos jogos, que este sistema nem sequer chegou a ser portado para o controle do NES americano. O Dr. Uemura implementou este recurso para tentar pegar carona no boom, que o karaokê estava fazendo no Japão. Mas no fim, o único jogo que acabou utilizando este recurso de forma eficaz mesmo, foi o Raid Unbungling Bay, um game de ação de helicóptero onde você pedia ajuda pelo microfone do controle. Outra curiosidade sobre este jogo, é que ele serviu de inspiração para o seu criador, que é Will Wright, a projetar o famoso SimCity, e posteriormente o mega popular The Sims. Eventualmente um protótipo do console surgiu nesse período, e para que pudessem começar os testes com software, o Dr. Uemura criou um digitalizador de diodos luminescentes, em matriz de escala 8x8, para transferir esboços do papel vegetal para sprites na tela, e assim desenvolver os primeiros jogos, que foram um de Baseball e outro de Mahjong. Já em 1983, era hora de dar forma ao velho Famicom que conhecemos. A princípio, alguns membros da Ricoh deram a ideia do design do Famicom ser diferente de tudo, para não aguçar o pré-julgamento dos consumidores ao vê-lo nas prateleiras das lojas. Mesmo assim, o Dr. Uemura não deu muita trela à equipe da Ricoh, e o fez parecendo ser uma caixa achatada. A alavanca que ejeta os cartuchos foi uma ideia de Gunpei Yokoi, porque além da perspectiva prática em remover os cartuchos, as crianças poderiam se divertir fazendo os mesmos saltarem do console. E por falar em cartuchos, esse foi o quesito onde foi dada uma maior atenção. Eles foram pensados em ter o mesmo tamanho de fitas cassetes, por serem muito populares nessa época no Japão, e devido ao endereçamento de dados, foi necessário projetar um conector de 60 pinos. E pensando no desgaste do conector, que dava problemas nas máquinas de Donkey Kong, foi determinado que seria necessário fazer teste de inserção de cartuchos, e a meta foi de 5 mil vezes. E se você está aí pensando que foi alguma máquina que fez esse trabalho escravo de colocar e retirar cartuchos por 5 mil vezes, saiba que não, e foi o próprio time de desenvolvimento. Entendem agora por que os nossos cones do Famiclo eram tão problemáticos de fazer os cartuchos funcionarem? Com certeza, as grandes fabricantes aqui do Brasil como CCE, Gradiente, Dynacon, entre tantas outras, não tiveram o mesmo cuidado com um fator tão importante. E vocês devem estar se perguntando agora. Já falou do processador, controles, design, cartuchos, mas e o som? O fantástico áudio que o Famicom produzia. O fantástico áudio que o Famicom produzia. Este é um tema de veras complexo, e daria para fazer uma série só para falar do sinfônico áudio de ondas quadradas e triangulares que empolgaram nossas aventuras. Afim de coibir a clonagem não licenciada, a Ricoh embutiu na CPU a unidade de processamento de áudio, ou APU. E esse chip processa o famoso PSG, o gerador de som programável. Isso significa que suas ondas de som são pré-definidas, diferente dos chips FM que podem ser sintetizados. E a APU do Famicom possui apenas 5 canais de som. E era apenas com isso que os compositores das grandes empresas compunham trilhas que marcaram a alma dos jogadores em Mega Man, Ninja Gaiden, Castlevania e tantas e tantas outras aventuras infindáveis. Vale ressaltar que sempre que necessário, o NES teve expandido a sua capacidade sonora através de chips adicionais. Foram ao menos 9 chips de fabricantes diferentes, que deram mais funcionalidade de áudio ao NES. Entre as desenvolvedoras que utilizaram esse artifício, estão a Sunsoft, Konami, Nanko, Jaleco, Bandai e a própria Nintendo. O som é parte fundamental na forma como a Nintendo escolheu contar as histórias de seus personagens e imergir o jogador na aventura. Em todos os casos que avaliamos, é notória a melhoria sonora quando é expandida a capacidade sonora do Famicom, muitas vezes deixando ele bem perto de games de arcades da época. O Doutor Uemuro é uma pessoa serena, humilde e de boas maneiras. E foi nessa tranquilidade e muita sabedoria que ele forjou um console que nem ele mesmo acreditava que seria um sucesso retumbante. Podemos concluir que foi através da sua criação que os videogames se moldaram. Levou a cultura japonesa em forma de bits para o mundo inteiro e se tornou um ícone da cultura pop, além de ajudar a moldar a atual Nintendo, abrindo portas para outras tradições japonesas, como animes e mangás. Ele lembra ainda das jornadas de trabalho noturno alimentadas por macarrão Oudon, um prato típico japonês, onde a Nintendo pagava pelas refeições aos funcionários que faziam horas extras. Creio que a maioria de vocês sabem que o presidente da Nintendo nessa época, o Hiroshi Yamauchi, regia com um certo punho de ferro a empresa da sua família. Mesmo assim, ele criou uma grande admiração pelo Doutor Uemuro, que carinhosamente deu ao Famicom as cores do seu cachecol preferido. Essa tradição da Nintendo é notável, pois se perceberem bem, eles sempre buscam em suas raízes alguma forma de melhorar seus produtos em nossa época. Basta olhar para o Famicom e o atual Nintendo Switch, para perceberem que ambos os controles podem ser conectados no próprio console, uma simplicidade de design que atravessa gerações. O Famicom levou cerca de um ano para ser construído pelo Doutor Uemuro e sua equipe, e foi lançado em 15 de julho de 1983 no Japão. O Doutor Masayuki Uemuro se retirou da Nintendo em 2004. Durante seu percurso na Big N, ele esteve à frente dos seguintes projetos. Ele ainda trabalha como consultor da Nintendo, e seu emprego atual é como professor no Kinugasa Research Organization da Universidade de Hitsume-ken, em Kyoto, no Japão. Ele também é o diretor executivo do Centro de Estudos de Jogos desta mesma universidade. Em 2017, ele ainda foi laureado com o título de Doutor Honoris pela Saint Cyril and Methodius, da Eslováquia. Aqui quem fala é o Goz, e chegou a hora de batermos aquele papo nos comentários. Deixe o seu like milenar e ajude-nos compartilhando o vídeo com seus amigos. Quer nos ajudar a produzir mais vídeos como este? Agora temos o nosso clube de membros do YouTube. Agradecemos o apoio de todos os membros na produção deste documentário. Esperamos que tenham gostado de conhecer a trajetória do Doutor Masayuki Uemura, a lenda viva da Nintendo. Grande abraço da equipe Goz Games, e valeu muito galera! Tchau, tchau, tchau!